Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje a pedido de uma escrita eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a Dracena arbórea e o pândanos. A Dracena arbórea, mesmo uma muda jovem, ela já apresenta ali as suas características, é uma planta muito bonita, bastante escultural, fácil de cultivar, fácil de propagar, ela se multiplica por sementes e também por estaquias de caule. É uma planta que quando jovem você pode cultivar em vaso, mas sabendo que ela cresce, ela tem um porte arbóreo realmente, então ela vai precisar ser transplantada ali para o chão, para um local onde ela possa se desenvolver. Quando é pequena você pode cultivar em ambiente interno, com boa claridade, porém ao plantar no chão ela pode ser cultivada a sol pleno, porque ela cresce bastante, então ela vai servir de sombra para outras plantas. Ela pertence à família Asparagace e cresce até 10 metros com tranquilidade, tem uma floração até bastante ornamental, porém ela é cultivada pela beleza da planta em si, uma planta bastante escultural, de acordo ela vai se desenvolvendo, ela vai se ramificando, você pode incentivar essa ramificação com poda, porém se você não podar, de qualquer forma ela de acordo vai crescendo, ela vai emitindo novas ramificações e vai se tornando realmente uma árvore muito grande, bem frondosa até, ela vai espalhando ali os galhos, porque as folhas são bem grandes, então ela tem esse desenvolvimento de árvore realmente, né? É uma planta muito bonita, eu tenho aqui no meu jardim, só que a minha, como eu não tenho muito espaço, eu não deixo ela dar brotos, né? Ela dá ramificações, ela está crescendo, já está com mais ou menos 5 metros de altura, porém com um caule único, ela emitiu brotações na base do caule uma vez, eu retirei essas brotações, porque se os brotos desenvolverem, ela vai realmente ganhando um porte muito grande, ela fica bem frondosa e aí precisa de bastante espaço, mas para quem não tem muito espaço, quer ter essa planta, quer cultivar no jardim, dá para fazer como eu fiz, né? E ir tirando as brotações e deixar ela crescer, né? Um porte bem mais alto e aí, quando ela tiver bem alta, tipo 3 metros de altura, você quiser deixar ela ramificar, aí sim, você pode, porque aí ela abre a copa, né? E você tem ali o espaço para ficar embaixo, né? E se quiser deixar ela desenvolver com caule único também, dá para deixar, ela vai viver durante muito tempo dessa forma. E qual que é a diferença dela para o pândanos, né? O pândanos pertence à família pandanace e, desde pequeno, você já consegue diferenciar ele através do caule. Bom, eu que conheço as duas plantas, eu não vejo semelhança entre elas, né? Elas são plantas distintas, porém, quem não conhece, né? Vai achar que elas são semelhantes até que são a mesma planta, porém, ó, o pândanos, no caule dele, você já observa ali as diferenças, a Dracena, ela vai apresentar um caule sempre limpinho ali, as folhas, elas vão secar por completo, vão cair e o caule vai estar sempre à mostra, porque o caule dela é bastante ornamental, então ele está sempre ali bem aparente. Já o pândanos, ele sempre vai ficar ali com as bainhas de folha, né? A folha dela, ela se desenvolve de um formato diferenciado, enquanto que a Dracena arbórea, as folhas, elas vão abrindo em volta de todo o caule, né? Tipo, uma folha sobressaindo a outra, mas em toda a volta, o pândanos, ele já faz um esquema diferenciado de folhas, né? Algumas folhas, elas vão tomar sempre uma direção e outras vão em outra direção e ela traz uma dinâmica muito diferenciada para a planta, é muito interessante, também é uma planta extremamente ornamental, muito escultural, O fruto dela é diferenciado também, né? Ali, após a floração, ela vai frutificar, né? E esse fruto também é diferente, né? Do fruto da Dracena arbórea, né? Que é alaranjado. E a característica maior do pândanos é quando ele está ali começando a se desenvolver. É... Ele dá umas raízes bem aéreas no caule, como se a planta estivesse ali criando pernas, pernas para caminhar. Ela é bem interessante, bastante ornamental. Eu não tenho o pândanos por conta de espaço, né? Ele é uma planta que exige um espaço maior para você cultivar. É uma planta de sol pleno também. Enquanto é pequena, você pode cultivar ele em vaso, assim como a Dracena, porém, ele é uma planta para crescer, ele é uma planta para desenvolver. Enquanto que a Dracena, se você quiser manter ela em vaso, você vai conseguir manter a Dracena arbórea em vaso durante muitos anos. O pândanos, não. Ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo essas raízes e ele precisa estar plantado no chão para que ele possa ter ali o seu desenvolvimento, né? Apresentar as suas características, que é, né? O que de fato faz essa planta ser bastante ornamental. Ela realmente é muito linda, é muito escultural, é uma planta nobre, é cara, uma muda pequena, sem apresentar as características ainda do pândanos. Já é uma planta cara, então é uma planta que só vale a pena você comprar se você tiver espaço para cultivar ela no jardim. Porque colocar uma planta dessas em vaso é perder ali 90% da beleza que ela apresenta, né? De toda a ornamentação que ela pode trazer para o jardim. A folhagem dela é extremamente ornamental, ela faz um desenho, uma dinâmica, né? Ela parece um redemoinho, um furacão ali no caule, né? De tão bonito, de tão ornamental que fica, né? As folhas dela tem pequenos espinhos, né? E também é uma grande característica aí para diferenciar o pândanos da Dracena arbórea. E acho que o que mais se destaca, né? É a questão das raízes, né? Essas raízes que parecem pernas ali que ela criou para caminhar. É muito interessante, traz essa dinâmica para o jardim. Uma planta realmente muito escultural. E ela, você tem que deixar ela se ramificar, né? Você tem que deixar ela emitir ali as brotações, ela desenvolver, ramificar, crescer, atingir todo o seu auge, todo o seu potencial, porque realmente ela foi feita para isso, né? A beleza dela é essa. Então, você trazer uma planta dessa para o jardim não é para limitar o desenvolvimento dela, aí sim para deixar ela crescer, desenvolver, e você apreciar toda a beleza que ela traz, né? Para os espaços onde ela ornamenta. É uma planta maravilhosa. Eu não tenho por falta de espaço, mas que eu gostaria demais de ter essa planta no meu jardim, eu gostaria com certeza, né? A Dracena arbórea é uma opção para quem tem pouco espaço, porque ela consegue realmente, né? se desenvolver com esse limite, né? A gente consegue colocar nela esse limite, mas o pândanos não. O pândanos é uma planta para quem tem espaço, é para quem pode deixar a planta crescer, desenvolver, aparecer, né? Fica realmente muito bonita, muito ornamental, muito nobre. Então, assim, são duas plantas maravilhosas, mas cada uma com a sua utilização, com a sua característica, né? E para quem tem espaço, vale a pena ter as duas, com certeza, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. Até o próximo vídeo.